Música 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 Puxou o braço direito Deixo a frente Música 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 Puxou atrás Tocou o lado. Aí, parou. Pode sentar aqui no chão. Balançando a borboleta aqui um pouco. Aí, esticou a perna direita na frente. Segurou o pé lá na frente. Aí, esticou a perna. Perna esquerda à frente. Segurou o pé. Só passou aqui do outro lado. Puxou aqui. Se o máximo conseguir. Pé inteiro aqui no chão do outro lado. Não pode virar muito de lado assim, ó. Então, vamos lá ver o ponto correto. E, trocou. Puxou a outra perna. Aí, parou. É. Vamos estar fazendo um chute agora, viu? Do itiagi. A gente passou algumas aulas bem anteriores. Aquele chute de costas. Vamos estar fazendo com o funcional. Então, vamos entrar aqui no zigue-zague. Terminou o zigue-zague aqui. Posição de luta. Itiagi. Voltou a zigue-zague de novo. Troca a perna. Perna direita, perna esquerda. Vai alternando. Ali, pessoal, hein? Sa! 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 Tchau! 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 Pessoal, pode fazer 20 vezes esse exercício para dar 10 chutes em cada perna. Tchau! 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 Saboninho, né? Tio Saninho, né? Taekwondo, Brasil!